De joelhos, a vitória vem pra quem espera, de joelhos, é de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos, é de joelhos que o céu se abre, dançando a resposta que faz entender, de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que recebo poder, de joelhos estão sendo hum Kevin e dizer pois vencer, é o bom que faz vencer, T-Traders, T-Traders